Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, vim ensinar vocês a como tá ganhando este Limited UGC, gratuito, fácil de ganhar, mas vai demorar um pouco, pessoal. Eu nem ia gravar porque demora, tá bom galera, aí pra ganhar esse item. Então esse vídeo aqui vai ficar como um bônus e eu vou explicar o que vocês precisam fazer pra ganhar o item. Então se você quiser ganhar, né galera, esse item, é só assistir esse vídeo. Esse item tem 20 mil cópias e você ganha neste mapa, ele entra na descrição. Inclusive, pessoal, eu tenho um site onde eu vendo o código de item Virtual Roblox. Site 100% seguro, você compra o código, você recebe o código do item que você comprou, você ativa na sua conta do Roblox. E você pode usar em qualquer mapa esse item que você comprou, tá bom pessoal? E ativa na sua conta. Tem a página de dúvidas aqui, tem a página de tutoria explicando como compra e recebe seu código. Se você tiver, galera, alguma dúvida que não tiver na página de dúvida ou pergunta, vocês podem vir em redes sociais. E aqui tem, né galera, as redes sociais. Eu recomendo o Twitter, tá bom pessoal? Pra responder alguma dúvida aí, se você tiver, é só mandar no chat privado lá no Twitter, tá bom? Dito isso, sem demora, bora ensinar a ganhar o item. Galera, pode usar servidor VIP se você quiser, tá bom? É gratuito aí. Vocês vão começar mais ou menos por aqui. O que vocês precisam fazer? Clicar aqui pessoal, ó, no troféu. Selecionar o GC. E clicar aqui pessoal, nessa missão aqui, ó, em verde, tá bom pessoal? Que é a desse item, né pessoal aí, dessa touca, tá bom? E aqui tem três missões que vocês precisam fazer. A primeira missão é você terminar uma prova em ouro, pessoal. Então vocês vão vir aqui nessa área. Se vocês não souber como é que vem aqui, né galera, você pode vir andando. Mas você pode criar aqui um teleporte, cria aqui na bandeirinha e vocês vão vir pra essa área aqui, tá bom pessoal? E aqui galera, vocês vão vir aqui, vai clicar aqui em começar. E aí vocês precisam completar essa corrida. Então pessoal, aqui no tempo, né galera, aqui no cantinho, mostra o tempo que vocês precisam fazer pra conseguir ouro. Um minuto e trinta segundos pra conseguir ouro, tá bom? Se você terminar aí, né galera, em um minuto e trinta, vocês vão completar a missão em ouro, né pessoal? Aqui a prova em ouro e vai completar a missão ali, tá bom? Eu vou sair aqui pra não demorar muito, né? E aí vai completar a primeira missão aqui, que é você terminar em ouro, né pessoal? Essa prova aqui, tá bom? A segunda missão aqui, pessoal, é o seguinte. Ela demora um pouco porque você tem que concluir, pessoal, pelo que eu entendi aqui, todos os desafios aqui, pessoal, das missões de vida. Essas missões de vida, galera, você vai encontrar aqui, ó, no troféu. E vai vir aqui, ó, na segunda missão do coraçãozinho que é de vida. E aqui você precisa completar todas essas missões aqui, né pessoal? Como vocês podem ver que seria oito. Então, galera, elas são uma missão bem fáceis, tá bom? Mas demora, tá bom pessoal aí? A primeira missão aqui, ó, que é essa daqui, é pra você completar o tutorial inicial. Então, quando você vir no mapa pela primeira vez, vai falar pra você seguir algumas setinhas, você vai lá e vai fazendo esse aí, é o tutorial. Então, pessoal, o básico mesmo. Aí quando você completar os seis, vai completar essa missão aqui. A segunda missão, galera, é essa daqui, ó. É pra você terminar, né galera, aqui, ó, completar uma prova, tá bom pessoal, de tempo. Essa prova de tempo, galera, ela fica aqui, ó, que é essa daqui, é a mesma coisa que eu ensinei pra vocês. É só você vir aqui, começar e terminar uma prova de tempo. Pelo que eu vi, pode ser em qualquer tempo aí, tá bom pessoal, vocês precisam terminar, tá bom? E aí quando vocês terminar, né galera, aí, é, vai completar ali, né galera, um ponto, né galera, aqui, ó. E vocês vão completar essa missão. Essa próxima aqui, que é a terceira missão, é a mesma coisa, então pessoal, só que em vez de você completar uma, você tem que completar cinco vezes. Então pessoal, aqui, mesma coisa, tá bom? E aí pessoal, a quarta, né galera, missão, é a mesma coisa, só que é quinze vezes que você tem que completar a prova de tempo, tá bom? Aí vai contando aí. Vocês podem clicar em cima, tá bom pessoal, pra ativar a missão pra vocês poderem, né galera, ver aqui. Aqui eu já terminei, não vai mostrar, mas vocês podem clicar em cima, vai mostrar aqui no cantinho, tá bom? A missão número cinco, pessoal, aqui, é pra vocês jogarem o jogo por cento e vinte minutos. Então só de você ficar, é ficável contando o tempo. A missão número seis, é a mesma coisa de tempo, só que vocês precisam jogar o jogo por, né galera, duzentos e quarenta minutos, tá bom? A próxima missão, né galera, que seria a missão número, deixa eu ver, número seis. A número sete, né pessoal, aqui ó, é pra vocês poderem entrar no grupo, tá bom pessoal aí, esse grupo, né galera, é este daqui. Vocês podem encontrar esse grupo clicando aqui ó, no nome do mapa, tá vendo? Embaixo do nome do mapa tem isso aqui ó, vocês podem clicar, aí vocês vão vir aqui ó, no grupo. Aí é só vocês entrarem no grupo, então pessoal, bem simples aí e fácil, tá bom? E aí, né galera, vocês podem sair do mapa, ou completar uma corrida pra atualizar aí, vai completar aqui. Então pessoal, aí você completaria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, a número sete e a número oito pessoal, é essa daqui ó, que é pra vocês completarem né pessoal aí, a caça ao tesouro, que é pra você encontrar sete peças que tá espalhado pelo mapa. Inclusive pessoal, essa daqui, da caça ao tesouro, é a missão daqui ó, vocês vão clicar aqui ó, no GC, né pessoal, vai clicar aqui ó, na missão do item. E aí né galera, depois que vocês completarem a missão então né galera, é, aí de concluir os desafios lá, que vocês vão completar todas, aí vai completar essa missão aqui. E aí pessoal, a terceira missão é da caça ao tesouro, né pessoal, que é essa daqui ó, né galera, que é a número oito, então pessoal. E aí, essa daqui galera, eu não vou mostrar não, porque eu já completei, como vocês podem ver. Se vocês não souber, né galera, onde que ficam os itens, eu vou deixar um vídeo na descrição, onde eu já fiz, né galera, essa caça ao tesouro, é, pra ganhar outro item, é a mesma coisa, tá bom? Vou deixar o link na descrição, se acaso vocês quiserem, mas é bem simples a caça ao tesouro, tá galera? Vocês vão encontrar pelo mapa aí, alguns objetos, que são sete no total, e vocês vão coletando. Então pessoal, tem um objeto aqui, tem um objeto ali, né pessoal, ali nas escadas ali em cima tem, então pessoal ali em cima ó, tem um aqui, aqui nesse canto também tem vários, pra vocês poderem pegar, tem um aqui, outro ali, tá bom pessoal? E aí na hora que você completar os sete né galera, é, vai completar a caça ao tesouro, tá bom? Então essas são as três missões que vocês precisam completar, elas demoram, tá bom pessoal, é por isso que eu não vou ganhar o item aí. Então depois que você completar então todas essas missões aí, que eu mostrei pra vocês, vocês podem vir aqui ó, pra vocês poderem resgatar o item. Então pessoal, que é a touca, a touca fica aqui ó, aí vocês vão vir aqui ó, vai interagir, vai clicar aqui pra comprar o item, se você completou todas as missões, aparece pra você comprar o item, você compra e vai ganhar esse item, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, vou ficando por aqui, nós estamos no próximo vídeo.